Bom, e a partir de hoje, o primeiro dia útil do ano, entram em vigor várias mudanças que mexem com a vida do brasileiro. Micro e pequenos empresários, por exemplo, poderão negociar as dívidas tributárias. Pacientes que têm planos de saúde terão direito a novos tipos de tratamento e cirurgias. Já o novo salário mínimo deve injetar mais de 45 bilhões de reais na economia este ano. Ano novo, salário novo. O mínimo subiu de 545 reais para 622 reais. O reajuste já está valendo. Aumento de 14,12%. Traduzindo, um acréscimo de 77 reais por mês. Com esse aumento aí não dá para programar muita coisa não. No máximo um lanchezinho, né? O novo valor será pago a trabalhadores que são remunerados com salário mínimo e também para os 19 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que recebem o piso salarial, como dona Lindaura. Vai dar para a senhora comprar o que, mãe? Não é muita coisa não. Deve dar aí uns 3 quilos de carne, né? 4. É, mas cuidado, dona Lindaura. O salário novo só vai ser recebido em fevereiro. O empregador tem a prerrogativa de pagar até o mês seguinte, até o dia 5 do mês seguinte. Portanto, isso não vai se refletir efetivamente, não vai estar disponível durante o mês de janeiro. O economista também orienta. Atenção nos gastos dos reais a mais. E quem puder... Quem sabe não é uma oportunidade para a gente começar a fazer um pouquinho de poupança. Cristine, que é diarista, acha difícil porque outros aumentos chegam junto. Os alimentos mesmo, né? As verduras, frutos. Novidade também para outra parcela da população, que viaja para o exterior. Na volta ao Brasil, os turistas não vão mais precisar preencher essa declaração de bagagem. E isso se as compras não ultrapassarem o valor máximo permitido, que é de 500 dólares. Se não está fora da lei, não tem que preencher. Concordo. É melhor? É. Facilita? Para a população que tem planos de saúde, 2012 começa com novos direitos. A partir de agora, passam a ter cobertura obrigatória dos planos 69 procedimentos. São exames, tratamentos e cirurgias por vídeo. Os pacientes que procurarem hospitais e ambulatórios já devem ter acesso, por exemplo, à tomografia computadorizada para avaliar obstrução de artérias do coração, medicamentos imunobiológicos no combate a doenças como artrite e reumatoide, PET-SCAN no intestino, um exame que permite identificar a existência de tumores, cirurgia de redução do estômago e exames genéticos que avaliam a eficácia de tratamento de câncer, principalmente de mama. Para os empresários, novas regras também. Micro e pequenas empresas com faturamento de 120 mil reais por ano vão poder ser incluídas no regime simples, que é o sistema simplificado de pagamento de tributos. E as que já fazem parte do simples vão poder, a partir de hoje, pedir o parcelamento em até cinco anos das dívidas tributárias.